Chat GPT para fazer renda extra e te ajudar a ganhar dinheiro aqui na internet. Será que é possível? Bom, nesse vídeo eu selecionei algumas estratégias que essa ferramenta que está dando o que falar na internet pode sim te ajudar. Bora conhecer? Gente, se tem uma ferramenta que está dando o que falar nessa internet nos últimos tempos é o chat GPT. Se por acaso você ainda não conhece, ainda não ouviu falar, Chat GPT é um protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvida pela empresa OpenAI. É especializada em diálogo. O chatbot é um modelo de linguagem ajustado com técnicas de aprendizado supervisionado e pelo reforço. A internet simplesmente ficou enlouquecida com todas as funcionalidades dessa inteligência artificial. Inclusive, já está rolando rumores de que o chat GPT vai deixar de ser gratuito e vai começar a ser pago. E nós vamos abordar esse tópico aqui no decorrer do vídeo também. Mas a verdade é que dá sim para aproveitar essa ferramenta maravilhosa e extremamente poderosa para nos ajudar com os nossos negócios digitais. E por isso que nesse vídeo eu selecionei três maneiras diferentes. Só que para quem me assistir até o final do vídeo vai ficar com uma dica bônus top demais. Então no total aí vão ser quatro dicas diferentes de como o chat GPT pode te ajudar a ganhar dinheiro aqui na internet. Só que antes eu não posso esquecer de te pedir aquele like para fortalecer e ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais aqui na internet. E também você já pode conferir nesse momento também se você já é inscrito do canal. Dá uma olhadinha aqui embaixo se ainda não for inscrito. Aproveita esse momento para se inscrever. Aqui eu trago semanalmente várias dicas envolvendo esse universo de empreendedorismo digital. Formas de você fazer renda extra trabalhando de casa. E agora bora para o conteúdo do vídeo de hoje que está top demais. Primeiro que todos os links que eu for mencionando no decorrer desse vídeo vão ficar lá no meu blog para você ter acesso. Basta você clicar no primeiro comentário fixado que eu vou deixar aqui embaixo. É o primeiro link do primeiro comentário fixado. Não tem erro. Clicou nele você vai direto para o meu blog e lá vai conter todas as relações de links das plataformas que eu for mencionando aqui no decorrer do vídeo. Ok? E a primeira dica onde o chat GPT pode ser muito útil para te ajudar a fazer renda extra aqui na internet é com copy. Você pode por exemplo criar e estruturar todo um roteiro com copywriter que são técnicas de persuasão ali para ajudar na tomada de decisão do lead que você está conversando. Para utilizar essa estrutura de roteiro para vendas pelo WhatsApp ou para vender no direct do Instagram. Enfim. Imagina um cenário onde você é completamente iniciante no mercado digital que é um mercado extremamente promissor para se trabalhar, ganhar dinheiro aqui no digital. E você precisa de uma boa copy. Uma copy que realmente converta, que realmente atraia a atenção do lead. A verdade é que para uma pessoa que é completamente iniciante ter que pensar em tudo isso logo de cara pode parecer muita, mas muita informação. Imagine uma ferramenta criando toda essa estrutura de copy em apenas alguns cliques para você. Demais, né? Pois é justamente isso que o chat GPT vai fazer. Mas antes, é claro, você precisa criar uma conta aqui no chat GPT. Então o link, como eu disse, vai ficar lá no meu blog. Você vai selecionar essa opção aqui de API e vai selecionar essa opção de inscreva-se. Agora você pode entrar criando um e-mail, uma conta do zero, ou conectando uma conta do Google ou da Microsoft. Eu, por exemplo, tenho uma conta aqui do Google que eu uso só para isso, acho mais prático. Então é aqui onde eu vou fazer o meu login. Aqui ele já puxa automático o meu nome lá da minha conta do Google. Nome da organização é opcional, não precisa preencher nada, só vou clicar aqui em continuar. Agora eu vou adicionar o número de telefone. Se certifica de que está puxando aqui o código do Brasil, senão você pode clicar aqui em mudar. E você vai preencher o número do seu telefone com o DDD e o 9 na frente. Vamos selecionar a opção de enviar código e vai ser encaminhado via SMS um código para que a gente preencha aqui e valide o nosso cadastro. Eu já recebi o código bem rapidinho, já vou preencher aqui. Prontinho, vamos seguindo aqui com o nosso cadastro. Primeira perguntinha, como você usará principalmente a plataforma? Vou selecionar essa daqui e estou explorando para uso pessoal. Estamos com acesso à plataforma. Aqui tem um tutorial de início rápido, alguns exemplos de tarefas que você vai poder solicitar para a inteligência artificial. E depois que você criar a sua conta, tudo certinho, essa daqui é a interface do chat GPT. Aqui na parte de baixo é nessa barrinha onde você vai inserir o comando, a pergunta, enfim. E daí ele vai aparecer ali na sequência com a resposta. Então seguindo essa ideia de utilizar a ferramenta para criar copywriter, e a copy nada mais é do que textos persuasivos com gatilhos mentais para ajudar no poder de decisão de compra do seu lead. Então por exemplo, eu vou inserir aqui pegando um exemplo do nicho de culinária saudável. Eu vou inserir então o que eu quero que a ferramenta me traga de informação. Vai ser em português mesmo, e é importante que você escreva bem certinho, porque se você escrever correndo errado, comer palavra, pode ser que dê algum erro. Nesse exemplo ficou assim, escreva como convencer alguém a comprar meu curso de culinária saudável. Quanto mais específico você for, quanto mais informações você colocar aqui, melhor vai ser a resposta, o resultado aqui que a inteligência artificial vai te mandar. Então eu coloquei aqui as informações, vou clicar em Enter, voltei aqui para o modo claro, porque eu achei que ficou melhor aqui no vídeo para mostrar para vocês. E aqui depois de clicar no Enter, ele identificou e trouxe vários pontos aí, seis tópicos diferentes, que vão te ajudar a desenvolver a sua copy. Então olha só que bacana. Identifique a dor do seu potencial comprador. Gente, sempre falo sobre isso, até inclusive esses dias falei no meu Instagram, sobre a importância de, no universo do marketing digital, você conseguir identificar a dor de um cliente, trazer uma solução para isso, destacar os benefícios, apresente a sua experiência, depoimentos de clientes, que são aí as famosas provas sociais, ofereçam uma garantia, ofereçam bônus. Em geral, é importante destacar como o seu curso pode ajudar o potencial comprador a alcançar seus objetivos e melhorar sua qualidade de vida. Fazendo com que ele se sinta motivado a investir em sua própria saúde e bem-estar. Olha se essa ferramenta não me trouxe insights importantíssimos, quando o assunto é desenvolver uma copy para conversar ali com o seu lead. Demais, não é mesmo? E agora nós vamos para a segunda dica, e nessa dica a gente vai utilizar uma outra plataforma, que é o site 20pila. Eu já deixei ele aberto aqui, esse site é muito bacana. Ele tem a proposta de ser um lugar de serviços freelancers. E aqui o bacana é que os valores são mais acessíveis. Esse site aqui é muito bacana para quem é iniciante e quer começar a montar portfólio, ainda não tem como cobrar valores mais altos. Aqui no 20pila, os serviços começam a partir de 20 reais. E depois você pode ir agregando valor no seu serviço e também aumentando um pouquinho o valor. No site 20pila mesmo, a gente pode fazer uma busca por resumos. E você vai perceber que tem muita gente oferecendo trabalho de resumos e que são contratados. Que realmente aí é uma área que tem bastante demanda dentro dos sites freelancers. Então veja, aqui a gente tem alguns exemplos de anúncios de trabalho. Eu vou criar resumos e revisão de textos. Vou ler e resumir qualquer livro para você. Vou resumir qualquer coisa para você. Enfim, vários trabalhos envolvendo, como eu disse, resumos. E mesmo aqui, se a gente vier e digitar texto, também vai aparecer bastante dica aqui envolvendo essa palavra-chave. Esse daqui é um anúncio que envolve textos também, com o objetivo de vender mais. Que casa com a dica anterior sobre copywriting. Então já vamos conectando todas as dicas. Você pode utilizar o chat GPT para criar textos, não só para você. Caso você queira entrar para o universo do marketing digital, como você pode criar textos e vender para outras pessoas também. Então existe aí um universo de possibilidades. E aqui, quando a gente vem no chat GPT, eu vou inserir novamente aqui um exemplo. E vou pedir para que ele faça um resumo de um livro. Escreva um resumo do livro A Revolução... Opa, faltou um acento aqui. A Revolução dos Bichos. Vou dar um Enter. Olha, ele já começa a me trazer aqui os dados. Gente, sério. Por isso que essa ferramenta ficou popular na internet nesses últimos tempos. Porque ela é realmente sensacional. Olha, ele está me trazendo todo o resumo do texto que eu acabei de digitar ali. É surreal, sério. Agora nós vamos para a terceira dica do terceiro método, onde o chat GPT pode ser muito útil na hora de fazer uma renda extra. E para isso, eu quero te apresentar esse outro site, que é o Listverse. Esse é um site pouco conhecido, que te paga para criar artigos em formato de lista. Top 10. Inclusive, você pode notar aqui na página inicial os tipos de artigos aqui que constam dentro dele. 10 brincadeiras de atividades infantis que viraram esportes. Top 10 beijos tabu capturados na câmera. 10 coisas que talvez você não saiba sobre o Scooby-Doo. Então, é sempre assim nesse formato de 10 coisas. Envolvendo curiosidades, coisas estranhas, até mesmo coisas obscuras. Com temas assim que realmente despertam a curiosidade. É nesse estilo que você vai desenvolver os artigos. E aqui eles pagam. A plataforma te paga por esses artigos. Mas eles precisam aceitar. Você precisa criar, é claro, um artigo de qualidade. E para você poder enviar o seu artigo nessa página inicial, você vai rolar até aqui embaixo. E vai clicar nessa opção Escreva e Seja Pago. Aqui vai aparecer toda a explicação e todas as regras. E aqui no caso, você pode ganhar aí 100 dólares por cada artigo que você escrever. Lembrando que a plataforma precisa aceitar o seu artigo para que você possa receber. Aqui tem todas as regras. Eu indico muito que você leia de verdade. E vale destacar que precisa ser um artigo autoral. Você não pode copiar nada da internet. E é claro que você precisa usar a sua criatividade e a sua imaginação para desenvolver esse artigo. Outro detalhe bem importante é que o artigo precisa estar em inglês. Ai Fran, mas eu não sei falar inglês. Tá tudo bem. Você pode inserir as informações aqui no chat GPT. Ele vai criar os top 10 ali para você. E você utiliza uma plataforma de tradução para deixar todo o artigo em inglês. Vou inserir aqui no chat GPT para ele me trazer uma relação de um top 10 castelos mais assustadores do mundo. Vamos ver o que ele vai me trazer. Digitei as informações. Vou clicar aqui em Enter. E logo ele vai começar a me trazer as informações. Olha só que bacana. Ele já está me trazendo um top 10 aqui dos castelos mais sombrios do mundo. Sério, vai dizer que não é sensacional essa ferramenta. E olha que o vídeo só está na metade. Se você está gostando do conteúdo até aqui, não esquece de deixar o seu like. Está quase acabando. Já chegou aqui no décimo castelo. E pronto, gente. Que sensacional. Ele me trouxe aqui uma relação dos 10 castelos mais sombrios do mundo e uma breve explicação sobre cada um deles. Dá para utilizar essa informação como base e em cima disso criar, desenvolver o seu artigo para enviar aqui na plataforma. Para você enviar o seu artigo, nessa página aqui com todas as explicações que nós estávamos, você vai clicar nessa opção de formulário para envio. Aqui é onde você vai preencher os seus detalhes. Você vai colocar o seu nome. Vai informar o seu endereço de e-mail e o seu endereço do PayPal. Porque a plataforma paga via PayPal. Então caso eles aceitem ali o seu artigo, você vai receber os 100 dólares via PayPal. Preenche aqui o seu endereço de e-mail do PayPal. Vai falar aqui um pouquinho sobre você. E aqui embaixo, sua lista de 10 melhores. Você vai colocar o seu artigo, o título, uma introdução e o conteúdo aqui do seu artigo. Vai clicar que concorda com os termos e condições de uso. Depois vai selecionar a opção de enviar lista. Lembra que eu prometi que quem chegasse até o final aqui do vídeo ia ter acesso a uma dica bônus? Pois é, chegou o momento da nossa dica bônus e essa dica está sensacional. O chat GPT já é uma ferramenta maravilhosa. Mas agora, você já pensou unir essa ferramenta a outra top ferramenta que a gente tem acesso aqui na internet? Que no caso é o Canva. Você pode utilizar o chat GPT, por exemplo, para criar posts infinitos para as suas redes sociais ou para as redes sociais de quem você administra ali as contas, caso você seja um social mídia, seja uma secretária virtual. E eu vou te mostrar na prática como que você pode fazer isso. Você vai ficar de queixo caído como é incrível essas funcionalidades. Vamos supor que eu queira criar 10 posts diferentes lá para o meu Instagram, lembrando que o meu nicho é renda extra. Então, eu quero criar 10 posts com frases que envolvam esse universo de renda extra. Então, eu vou inserir aqui as informações no chat GPT. Escreva 10 frases relacionadas à renda extra na internet. Dei um Enter e vou aguardar aqui os resultados. Enquanto a ferramenta vai me trazendo aqui as 10 frases, eu já vou abrir aqui o Canva para otimizar o meu tempo. E no Canva, eu vou selecionar um modelo de post que eu acho bacana aqui, porque eu vou utilizar ele como base. Post Instagram. No próprio Canva já tem várias templates prontas. Lembrando que quando tem essa coroazinha é porque se trata de um post na versão Pro, que é paga. Mas tem várias no gratuito que você pode aproveitar e utilizar sem problema algum. Eu acho bem bacana esse modelo aqui, no estilo frases do dia. Parece um lembrete ali, eu acho bacana. Vou selecionar essa daqui como modelo. Vou clicar aqui para abrir ela. Enquanto isso, o chat GPT já concluiu, já trouxe aqui para mim as 10 frases que eu pedi para ele. Então, eu vou utilizar essas frases para criar posts de maneira automática aqui no Canva. Vou copiar essas 10 frases que o chat GPT trouxe para mim. Então, eu vou dar aqui um Ctrl C. E agora no Canva, a gente vai rolar a parte dos menus e vamos selecionar essa opção aqui de aplicativos. Vamos filtrar aqui na lupa lote. Pode digitar e dar um Enter. Daí, a gente vai clicar aqui em criar. Nós vamos criar um lote. Pode selecionar de duas formas. Ou inserir os dados de maneira manual ou fazer o upload de CSV. Caso você tenha as frases numa planilha do Excel. No meu caso, eu vou fazer manual mesmo. Então, aqui eu vou selecionar. E está vendo que ele me trouxe aqui como se fosse um arquivo de Excel? Aqui eu vou colar as frases lá do chat GPT, que eu vou utilizar nos posts. E agora, aqui onde está escrito e-mail, eu vou excluir essa coluna. E eu vou clicar em adicionar, porque eu quero adicionar imagem. Em cada post vai ter uma imagem diferente. Lembrando que essa imagem, quando você clicar aqui no mais, ele vai puxar da tua galeria do próprio Canva. Então, aqui o ideal é que você já tenha escolhido as imagens, que vão ficar ali no seu post, e já tenha passado tudo aqui para o Canva. No caso, é só arrastar e soltar aqui na parte inicial do Canva mesmo. Eu tenho várias imagens, vários posts aqui. Você arrasta e solta. E aí, você vai ter que adicionar uma por uma. No meu caso, eu já estou com as imagens aqui. Eu só vou clicar e arrastar. E automaticamente, elas já vão ser enviadas aqui para o Canva. Lembrando que essas funcionalidades que eu estou mostrando aqui estão presentes na versão gratuita do Canva. Não precisa ser Canva Pro. Agora sim, quando eu vier aqui e adicionar as imagens, já vão estar aqui. E eu vou adicionar uma imagem para cada frase. Aqui, gente, é questão de segundos, tá? É porque como eu estou gravando o vídeo e vou explicando, pode dar a impressão de que demora mais. Mas com certeza aí vai ser bem mais rápido do que fazer post por post. Pode ter certeza. Depois de ter finalizado tudo, é só clicar aqui em Pronto. Veja que aqui está aparecendo para mim que os dois campos de dados foram identificados. Nome e imagem. Então, está certinho. Essa etapa aqui é bem importante. Porque se não identificou, você precisa vir aqui e ajustar. Verificar se está tudo certinho aqui. Se o campo nome. Se está com o texto direitinho. As imagens. Enfim. E agora a gente vai vir aqui para o nosso projeto. E nós vamos inserir as informações. Primeiro aqui nessa caixinha de texto, onde eu quero que suba automaticamente a frase. Eu vou clicar para selecionar ela. Vou clicar com o botão direito. E vou selecionar essa opção de conectar dados. E vou selecionar nome. Porque é ali a coluna onde eu preenchi as frases, certo? E agora aqui na imagem de fundo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o texto. Vou clicar com o botão direito. Vou selecionar conectar dados. Só que agora eu vou selecionar imagem. Está vendo que aqui do ladinho ficou ticado tanto texto quanto imagem? É porque deu certo. E eu consegui conectar as duas colunas que eu acabei de criar ali na etapa anterior. Agora eu vou selecionar continuar. Já apareceu aqui todas as frases que eu criei com a ajuda do chat GPT. E vou selecionar agora gerar 10 páginas. Ele vai pensar aqui um pouquinho e vai criar automaticamente, para mim, um lote com 10 frases, 10 posts diferentes. Tudo de maneira muito prática, olha só. Aí, é claro, você pode vir aqui e ajustar, corrigir algo que você de repente queira. Aí fica a seu critério. Mas olha só a praticidade dessas funções aqui. Unindo essas duas plataformas incríveis. O chat GPT mais o Canva. E sobre começar a pagar para utilizar o chat GPT. Será que vai rolar? Bom, a verdade é que já está rolando. Mas calma que eu vou te explicar melhor. Início de fevereiro, agora de 2023, a plataforma anunciou que vai lançar a versão Plus do chat GPT. E os três principais benefícios de quem se tornar um assinante aqui da plataforma é que, primeiro, não vai mais ter aquele problema de ter a ferramenta fora do ar em horário de pico. Se você, por acaso, já usa o chat GPT, sabe que em alguns momentos do dia não tem como utilizar a plataforma, aparece uma mensagem de que está sobrecarregada ali a plataforma e que precisa aguardar. No caso, na versão Plus, isso não vai acontecer. A versão Plus também promete aos usuários respostas mais rápidas e acesso a novas funcionalidades de maneira mais rápida também. No caso, quando acontecer ali alguma atualização na plataforma, quem for assinante da versão Plus vai ter acesso a essas atualizações primeiro. O valor divulgado, a princípio, foi de uma assinatura mensal de 20 dólares. No início de fevereiro, a versão Plus estava disponível apenas nos Estados Unidos e para os outros países, no caso, incluindo o Brasil, precisa entrar numa lista de espera porque eles estão liberando aos poucos. Eu já vi, inclusive, alguns canais aqui que focam bastante nessa parte de inteligência artificial que já conseguiram fazer a assinatura da versão Plus. Mas a verdade é que a versão gratuita vai continuar existindo. Bom, pelo menos por enquanto. Mas eu, sinceramente, acho muito difícil que eles parem com a versão gratuita porque, no final das contas, vai funcionar tipo o Canva mesmo, né? Tem a versão gratuita e para aquelas pessoas que têm a necessidade de uma versão mais completa, de uma versão mais rápida e melhorada, aí sim, vão lá e assinam a versão Plus. Mas, por enquanto, pode ficar tranquilo que vamos continuar tendo, sim, chat GPT gratuito, tá bom? E para você que me acompanhou até o finalzinho aqui do vídeo, não esquece de comentar a nossa frase secreta aqui embaixo. Chat GPT para lucrar, para eu poder reagir e responder o máximo de comentários de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e te espero no meu próximo vídeo. Tchau!